Citações selecionadas. Se quiser ser rico, você precisa ser dono de empresa e investidor visto que você não enriqueceu com a construção de um negócio de marketing de rede, porque o recomenda para outras pessoas. É justamente porque não consegui minha fortuna com um negócio de marketing de rede que posso ser um pouco mais objetivo sobre o setor. Este livro descreve o que vejo como o valor real de um negócio de marketing de rede, um valor que vai além do potencial de apenas ganhar mais dinheiro. Finalmente, encontrei um negócio com sentimento e uma profunda preocupação com as pessoas. Se eu tivesse de fazer tudo novamente, em vez de construir uma empresa ao estilo tradicional, eu iniciaria a construção de um negócio de marketing de rede. Um negócio de marketing de rede é um meio novo e revolucionário de se obter riqueza. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Todos os demais são treinados para procurar emprego. O marketing de rede proporciona a milhões de pessoas em todo o mundo a oportunidade de assumir o controle de sua vida e de seu futuro financeiro. Uma empresa de marketing de rede é um negócio com pessoas que estão lá para ajudá-lo a ficar mais rico. Os sistemas de marketing de rede são mais justos que os sistemas anteriores de obtenção de riqueza. Um sistema de marketing de rede, que quase sempre chamo de franquia pessoal ou grande negócio em rede invisível, é um meio muito democrático de formação de riqueza. O sistema é aberto a qualquer pessoa que tenha garra, determinação e perseverança. Muitas empresas no setor de marketing de rede estão oferecendo a milhões de pessoas a mesma instrução financeira que meu pai rico me deu. A oportunidade de construir a própria rede, em vez de passar a vida trabalhando para uma delas. O setor de marketing de rede continua crescendo mais rápido do que franquias ou grandes empresas tradicionais. O negócio de marketing de rede é para pessoas que querem ingressar no quadrante D, seja em tempo parcial ou integral. Dito de forma simples, o negócio de marketing de rede, com baixo custo de entrada e excelentes programas de treinamento, é uma ideia cujo momento chegou a muito mais em um negócio de marketing de rede do que apenas a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Uma empresa de marketing de rede é um negócio perfeito para quem gosta de ajudar outras pessoas. Recomendo o negócio de marketing de rede por causa de seu sistema educativo que transforma vidas. Muitas empresas no setor de marketing de rede são realmente escolas de negócios para pessoas, e não escolas de negócios que pegam jovens inteligentes e os treinam para serem empregados dos ricos. Muitas empresas de marketing de rede são realmente escolas de negócios que ensinam valores não encontrados nas escolas de negócios tradicionais valores como O melhor caminho para enriquecer é ensinar você e outras pessoas a serem donos de empresa, em vez de lhes ensinar a serem empregados leais dos ricos. Empresas de marketing de rede são escolas de negócios para pessoas que querem aprender as habilidades de um empreendedor do mundo real, e não as habilidades de um empregado que quer se tornar um gerente de nível médio bem remunerado do mundo empresarial. O negócio de marketing de rede baseia-se em líderes que dão uma força para as pessoas, enquanto um órgão do governo ou uma empresa privada tradicional apenas promove alguns e mantém a massa de empregados satisfeita com um contra-cheque estável. Encontrei em empresas de marketing de rede um sistema educativo planejado para fazer aflorar a pessoa rica que existe em você. No mundo do marketing de rede, você é incentivado a aprender cometendo erros, corrigindo-os e tornando-se mais inteligente metal e emocionalmente. Se você adora liderar ensinando, influenciando outras pessoas a encontrar seu próprio mundo de abundância financeira sem ter de derrotar a concorrência, então o negócio de marketing de rede pode ser apropriado para você. Se você é alguém que tem pavor de errar e medo de fracassar, então creio que o negócio de marketing de rede, com um excelente programa educativo, é perfeito para você. Uma das vantagens do marketing de rede é que ele lhe dá a oportunidade de enfrentar seus medos, lidar com eles, superá-los e deixar ganhar o vencedor que existe em você. O negócio de marketing de rede encoraja as pessoas a ter grandes sonhos e a transformá-los em realidade. O negócio de marketing de rede oferece um grande grupo de apoio composto de pessoas com ideias afins e com os mesmos valores essenciais, os valores do quadrante D. Para assisti-lo enquanto você faz a transição para esse quadrante, depois de construir seu negócio e ter um sólido fluxo de caixa, então poderá começar a investir em outros ativos. Obrigado.